Antes da primeira partida, em homenagem ao senhor Eduardo, ele que por muitos anos trabalhou aqui no bar do Colina, era motorista da Avon e veio a falecer na última semana, vítima aí de um acidente doméstico. Foi então uma homenagem a um minuto de silêncio antes do início da partida, informando o Rações Patriz e Escola São Paulo. Isso, vem, vem. Olha aí, soltei o chaná lá, o outro gol. Isso, Rodrigo. Nada, Rodrigo. Isso. Antô, com o Bruno ali, recebendo o seu zinho. Antô, com o Bruno. Boa! Muito boa! Bora, bora! Bora, amigo! Bora, amigo! Bora, cara! Bora, a cabeça! Bora! Beleza! Bora, bora! Ei, ei! Vai, vai, vai! Vai lá, o Pris! Vai, o Pris, vai, o Pris! Abraço para o Wellington Maria e também o pessoal da Europa Noibas Paralão, Paralão Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu